Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estou na área mais uma vez hoje estou com o Caio, beleza Caio? Galera, hoje o nosso vídeo é uma pedalada do Cristiano Ronaldo muito bacana, é dar só uma pedalada e já dá o corte saindo do adversário muito massa mesmo antes da gente fazer o tutorial, queria que vocês se inscrevessem no canal não esqueçam de deixar o like, que ajuda muita gente me seguem nas minhas redes sociais, deixa do Caio também para vocês conhecerem ele aí e no final do vídeo eu mando um salve, bora! Tchau! Galera, vamos passo a passo, certo? Aqui ó, o Cristiano Ronaldo desloca a bola, né? Aquela deslocada na bola, você dá a pedalada e cortar então, como que seria, né? Como se o marcador estivesse na sua frente, você dá aquele toque na bola, dando tipo uma penteada pedala para poder enganar e já prossegue no mesmo sentido que você está levando a bola daí o toque na bola, pedala aqui e saio para a minha esquerda você pode fazer com a outra perna também, não tem problema, né? dá o toque, pedala com a esquerda e sai para a direita você inicia tocando com a parte de dentro do pé tanto com o pé esquerdo, tanto com o pé direito então no caso, a parte interna, beleza? quando você dá o corte, né? ou o toque na bola para que essa bola saia, entendeu? quando você dá o toque, a mesma perna você já dá o toque já passando em frente a bola para poder dar a pedalada uma forma de enganar o adversário lembrando que quando você dá a pedalada aqui você tem que gingar para enganar realmente o adversário então, eu dei, joguei, jingo e sai, certo? no caso, teria que ser um pouco mais rápido, né? então, você vê isso aqui e sai você pode também direcionar essa bola para a frente pode, o marcador não supor que o marcador está na sua frente você joga aqui e sai vem cá, chega aí vem cá então seria o seguinte, ó fica aqui, por favor vai estar na minha frente eu toco a bola eu pedalo aqui para sair de cá certo? simples e muito bacana cara, cai mesmo na hora que você dá essa puxadinha e você pedala lá do contrário a bola que ela está indo nossa, cara vai cair mesmo vai passar liso a gente vai fazer uns lances aí de olho aí até no final que vocês vão ver bacana demais é nóis fui não é é é é é é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. De deixar seu like. Compartilhar, curtir e bombar. Compartilhar com os amigos para a gente crescer mais. Queria agradecer também. Os meus inscritos. Estamos chegando a quase 12 mil inscritos. O canal está robando. É nóis. Vou mandar um salve aqui para a galera que pediu. Tem muita gente. Vou tentar mandar para alguns aqui. Vamos lá. Jonas Gabriel, Guilherme Almeida, Pedro Klesch, Michael Lucas, Cauã Oliveira, Vitor Almena, Bruninho Vlogs, Cauã Lessen, Jonathan Matias, Messias, Universo Games, Junior de Jaguaribe, Ceará, Rian, João Pedro, Black Terror, Gamer Nato e um enxergado meu aí, Renan Vlogs. É nóis, galera. Um abração para vocês aí. Fica com Deus. Fica com Deus.